A Polícia Militar estava fazendo um patrulhamento de rotina no Residencial Goiânia 2, né? Os policiais do 42º Batalhão da Polícia Militar, quando depararam aí com um motorista em uma caminhonete. Eles acharam um pouco suspeito e olha só, lá tinha uma pequena quantidade de maconha e logo depois encontraram aí meia tonelada da droga. E detalhe para esse fuzil, um fuzil usado pela facção criminosa aí, que a Polícia Militar retirou das ruas, evitando um mal maior. Conosco está o Tenente-Coronel João Batista e a gente vai entender agora. Foi um tirocínio policial. O policial achou estranho, fez a abordagem e muito sucesso em seguida, né? Boa tarde a todos, exatamente. O tático do quadrageste 2º Batalhão, ao perceber então um veículo fit-estrada, cor prata, né? Trafegando sob atitude suspeita, foi realizada então essa abordagem. Já como motorista foi encontrada uma quantidade considerada, cerca de 30 quilos aí, do entorpecente. Novas diligências na casa do mesmo, foi encontrado todo esse material, cerca aí de meia tonelada de maconha, o que equivale aí no mercado cerca de um milhão de reais. E também o armamento fuzil, calibre 556 AR-15, uma arma de alto poder de fogo, normalmente utilizada aí pelas facções criminosas, que foi retirada das ruas. Então, ele estava com a quantidade no carro, tinha em casa, onde estava armazenada na casa dele? Esse material ainda estava guardado em sua residência. A informação que nós levantamos após algumas diligências, que essa droga seria então distribuída e consumida aqui na região metropolitana. Já o armamento teria um destino na região norte do estado, né? É bom deixar frisar que essa é uma política institucional, uma política de segurança pública, a qual a polícia militar, juntamente com as demais forças de segurança, tem combatido esse tráfico internacional de drogas e de armas que passam pelo nosso estado e de forma muito contundente, tem alcançado aí êxito, tem alcançado vitórias, de forma que a gente não tem deixado que esse crime organizado se instale em nosso estado e nem que esse tipo de armamento pare por aqui. A gente tem notícia de que ele passa pelo estado, mas esse tipo de armamento não tem sido usado no estado de Graz e nem vai ser, uma vez que as forças de segurança pública têm trabalhado em conjunto, de forma integrada, para impedir que isso aconteça. E no dia de hoje, mais uma vez, a gente deu essa resposta. Conseguimos fazer a apreensão de um armamento que no mercado negro deve custar aí em torno de 50 mil reais. Ô, coronel, esse rapaz, ele falou para vocês se essa droga era dele, se não era? Ele estava só fazendo um trabalho para o tráfico? É, o Detida, ele tem 36 anos, há um ano apenas ele está aqui no estado de Goiás e ele está aqui justamente para fazer essa ponte. Ele é do estado de Tocantins, já foi preso duas vezes, ou seja, tem duas passagens por tráfico naquele estado e há um ano ele veio aqui justamente para tentar fazer essa ponte entre o estado de Goiás e a região norte do país. Obrigada, coronel, obrigada a todos os policiais, parabéns aí ao 42º Batalhão. E detalhe, né, essa droga agora tem duas penas, tem a da polícia, tem a da justiça e o dono dessa droga vai querer ela e como ela está com a polícia, alguém vai ter que pagar. Ou seja, é melhor evitar o mundo das drogas porque nada aqui vai sair barato, hein? Nada vai sair de graça. O dono quer a droga e a pessoa está presa. Já viu isso? Sobre essa arma aí, sobre esse fuzil, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. É o mesmo modelo usado também pelo exército norte-americano. Um armamento extremamente pesado. E aí eu queria saber, do nosso entrevistado aí, como que essa arma chegou aqui em Goiânia? A polícia já tem essa informação? O segundo nosso apresentador, Orla, essa arma é uma arma usada aí até pelo exército americano. Vocês têm informação de como que essa arma chegou no Brasil? O que ela estava fazendo aqui em Goiânia? Você disse que ela estava indo para a região norte do estado. Mas tem informação de como que ela chegou aqui? Ela estava embalada juntamente com a droga, hein? A droga estava em algumas caixas. Dentro de uma dessas caixas foi encontrado esse armamento. Realmente é uma arma de origem estrangeira, né? Utilizada pelas forças de segurança aí de vários países. É um fuzil Calypso 556, M4. Bastante utilizado pelas forças de segurança, com alto poder de fogo e que, graças ao bom serviço prestado pela polícia militar do estado de Goiás, essa arma não vai cair em mãos erradas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.